Notícia de última hora, está acontecendo algo incrível na rua D-125, nosso repórter está ao vivo no local. Estamos aqui com o presbítero Fabiano e Diácono Robson. Eles estão aqui todas as quartas-feiras às 19h30, são da Assembleia de Deus, estão acompanhados de Jesus Cristo, isto mesmo, Jesus Cristo. Ele está transformando vidas e fazendo milagres aqui na rua D-125. Volte a sonhar, venha buscar seu milagre, sua cura, venha buscar o dono da benção, Jesus Cristo. Todas as quartas-feiras às 7h30 da noite na rua D-125, Casas da Prefeitura, Esplanada Santa Terezinha. Dúcleo da Igreja Assembleia de Deus, Esplanada Santa Helena, Avenida Ameleto Marino, número 21, Pastor Walter Vinhas. Jesus espera por você. Deus ainda realiza o sonho.